Inktober, um evento online mundial onde artistas se comprometem a criar artes com tinta durante o mês de outubro. Criado por Jake Parker em 2009 para treinar as suas habilidades de finalização com Nankin, hoje já é uma tradição. As regras são simples. Fazer um desenho com tinta, Nankin, sem cores, mas pode rascunhar com um lápis por baixo. Publicar o seu desenho online com a hashtag Inktober e Inktober 2018 e por último, repetir. O objetivo é fazer um desenho diário. 31 desenhos em 31 dias. Pode fazer mais de um num dia ali, mas somando em 31 tá tudo certo. E dessa vez eu irei participar. E se você quiser vir junto comigo, tudo que você precisa é de papel e caneta. Adicione também a hashtag Inkrush e assim eu poderei ver a sua arte também. E pra gravar essa série de vídeos eu estarei utilizando os seguintes materiais. E um conjunto de canetas Multiliner SP da Copic 0.1, 0.05, o BS que é o Brush Small e uma 0.5. Brush Rush Brusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu estou fazendo mais uma arte, apesar de atrasada também, né? Pro Inktober utilizando o livro 1984 de George Orwell como referência não só pra arte, como também pro tema que vamos discutir aqui. Que como vocês sabem, estou tentando manter relevante a situação que nos é presente no país, no Facebook e no WhatsApp do grupo da família cheio de fake news. Gente, tem sido muito difícil manter o Inktober nesse período onde parece que todo mundo perdeu a cabeça. Eu ando lendo, estudando, refletindo muito e dormindo pouco. E a carga de importância que esse momento tem me parece tão superior a qualquer outro assunto que eu novamente me sinto compelido a tratar, pelo menos de alguma forma, com alguma reflexão. E eu espero que vocês aproveitem também. Pra quem não viu o último vídeo, o livro 1984 é um trabalho de ficção escrito em 1948, onde o autor produziu uma visão distópica do futuro. Um governo hiperautoritário, ditatorial, utiliza inúmeras ferramentas e métodos para manter o poder. Uma delas que nós conversamos era sobre a manipulação da linguagem. Pra cercear o raciocínio, limitar os pensamentos sem os signos suficientes, a ideia do autor, ao menos, é que até mesmo o pensamento poderia ser murchado. E justamente porque toda manifestação de opinião, ou até mesmo o pensamento contrário aos preceitos do governo, é crime punível com a morte nesse universo. Imagine então o nível da repressão de si mesmo que não ocorre aí. Até a manifestação de que você pensa o contrário já é suficiente pra sua condenação. Além disso, a impressão constante de estar sendo vigiado, o que é praticamente verdade, amplia em muito todas essas sensações. Então são personagens que estão sempre ali, quase que no limite emocional, né? E falando em personagem, né? Aquele que eu desenhei no primeiro vídeo desse livro é o Winston Smith, que trabalha no Ministério da Verdade. Então ele trabalha dentro do partido, né? Ele é um funcionário público, vamos dizer assim. Onde ele, obviamente, faz trabalho relacionado com a verdade no Ministério da Verdade, né? Ele altera e censura documentos antigos pra que eles se aliem com a nova postura do partido, que sempre muda, mas ao mesmo tempo sempre foi a mesma. E tá aí outra essência desse mundo é o duple pensar, onde você vê duas coisas contraditórias e não se importa com essa contradição. Mas, dentre as pessoas com as quais ele convivia, havia um homem que ele nunca conversou de verdade, né? Nunca chegou a se aproximar dele, mas sempre ele pareceu um homem muito inteligente. Talvez fosse a maneira como ele reajustava os óculos ali no nariz, né? Que parecia tão civilizada. Esse era o Brian. E apesar dele estar ali com o uniforme preto do partido, né? Ao invés do azul, que nem o do Winston, significa que ele trabalha para o partido interno, né? Ele é uma elite mais privilegiada nesse mundo. Mas o Winston ainda se perguntava se ele era tão politicamente correto assim. E aqui, politicamente correto é tudo aquilo que não desagrada o partido e põe você num risco iminente de morte, né? Mas, hoje, eu queria trazer outra forma que o partido Ingsoc inspira a lealdade de seus seguidores. O ódio. Uma das situações rotineiras dos moradores da Oceania é um evento diário, porém não obrigatório. Mas, como não existem leis escritas, você se sente impulsionado a fazer o que quer que pareça ser correto. E são os dois minutos de ódio. Uma série de cadeiras são dispostas em frente a uma grande tela e é aí que tudo começa. Eles exibem, em um grande close, o rosto detestável de Emmanuel Goldstein, o grande inimigo ideológico do partido. Nesse vídeo, ele fala sobre um monte de ideias horríveis e nefastas. Ele denuncia a ditadura, advoga pela liberdade de expressão, liberdade de imprensa e associação livre. Um ataque que, na visão dos ali presentes, era tão exagerado, tão perverso, que até mesmo a criança saberia ver que ali não tem sentido nenhum. Além disso, atrás da cabeça desse homem, alguém usou uma edição de vídeo? Um exército marcha ao fundo. O som das botas dos combatentes da Eurásia. Uma nação rival em guerra com a Oceania há muito tempo. Quanto tempo ninguém sabe direito. A informação é completamente controlada pelo Estado, então é muito difícil. Terrorismo, guerra, o inimigo, tudo ali na sua frente. Nos primeiros 30 segundos dos dois minutos de ódio, as pessoas já estão desconfortáveis, fazendo grunidos ou emitindo sons de nojo e desgosto. E antes mesmo dos 30 minutos iniciais acabarem, metade das pessoas da sala já está fazendo exclamações de fúria incontrolável. No segundo minuto, a maioria já está saltando, babando e gritando contra aquela voz que vinha da tela. Uma pessoa até mesmo atira um livro contra a imagem nefasta de Goldstein, com aquela cara tranquila dele, falando aquelas aberrações e aquela barbichinha horrível dele também. E, logicamente, isso tudo é ampliado pelos rumores que existem, né? De que ele estaria controlando uma rede secreta que quer derrubar o governo, que eles têm, né? Enfiltrados, macumunados ali entre as pessoas comuns. Que existe um livro que relata, né? E sintetiza toda essa heresia. Mas, Guilherme, o nosso personagem, ele também se manifesta, grita e chacoalha em frente a esse vídeo aí? Claro. Apesar de ele não ser obrigado a se manifestar durante os dois minutos de ódio, é praticamente impossível se conter. Às vezes, até porque a raiva que ele sentia nem era tanto assim direcionada ao homem na tela, mas, em parte, pela situação pessoal da vida dele, a submissão na qual ele vivia, os anseios pessoais dele. Ele encontrava, naquele momento, aquela maneira de se expressar em um mundo tão difícil de ir contra aquela situação. Este era o momento onde ele se rebela. Mas, ele se rebela por o quê, né? E é por isso que, em um breve, breve momento, a expressão do rosto do Winston traiu ele. E, nesse exato momento, algo importante aconteceu, se é que aconteceu mesmo, né? Ele trocou olhares com o O'Brien. E, apesar de ninguém ter dito nada, houve mesmo ali uma conexão. Era como se ele tivesse ouvido do O'Brien. Eu sei exatamente o que você está sentindo. Não se preocupe. Eu estou aqui com você. E essa cena, pessoal, eu quis desenhar ela justamente pelo quão forte ela me parece. Justamente por tratar da impossibilidade de expressar discordância. O risco e o perigo de dizer o que se pensa é tão alto que a única forma de se conectar com alguém que poderia pensar o mesmo é no acidente, é no vacilo de um olhar. E ver inúmeras notícias hoje, pessoal, de que andar adesivado, com uma camiseta ou com uma bandeira política está ficando perigoso de verdade, é de quebrar o coração. A democracia é necessariamente uma plataforma onde a discordância é parte integrante do processo. E a tolerância a essa discordância é o que faz ela tão digna enquanto o sistema. E o que consegue destruir isso é a polarização. E polarização não é ter opiniões diferentes. Não é que existem dois times muito bem definidos e não tem ninguém ali no meio. Polarização é sobre ódio e medo partidário. Quando cada lado vê a vitória do outro como uma coisa inaceitável. Quando a gente não tem mais rivais na política, nós vemos os outros como inimigos. E quando eles nos parecem uma ameaça, somos tentados a usar qualquer meio necessário pra impedi-los de chegar no poder. Por que tem tanta fake news? Por que tem tanta desonestidade? Por que tem tanta violência nessas eleições? Ódio e medo. Pra se agitar o eleitorado, instigaram isso. Agora, infelizmente, muitos estão colhendo esses frutos, né? Como hematomas, arranhões, cortes e até a morte. Existe agressão dos dois lados? Certamente. Existe um desbalanço nessa proporção? Me parece que sim. O discurso tem peso nisso tudo? Bom, se você prestou atenção até aqui, eu acho que eu não preciso responder. E esse é o nosso desenho, pessoal, aqui com o tema de 1984. Este momento sublime onde uma pessoa viu em outra uma espécie de concordância na discordância do mundo. E eu só espero que essa não tenha que ser a nossa forma futura de manifestar o que a gente pensa, né? E pra isso, eu acho que a gente precisa extinguir o máximo que a gente puder dessas duas sensações. E tentar ver o que dá pra fazer com isso tudo. Eu não consigo imaginar ainda uma forma de resolver os problemas, mas eu acho que se a gente conseguir identificar partes dele, já é um começo também, não é? Bom, pessoal, muito obrigado. A gente se vê no próximo. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus